Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar pra vocês 5 motivos pra vocês assistirem Tudo Bem Não Ser Normal. Gente, finalmente! Vocês pedem pra gente fazer uns 5 motivos pra ver Tudo Bem Não Ser Normal desde que ele estreou no Netflix. Ele é um dos maiores sucessos da plataforma no quesito dramas coreanos. É um drama amplamente amado pela Dramalend. Todo mundo que assistiu se encantou. É um dos maiores sucessos não só dentro da coreana como nos serviços de streaming da Netflix. E a Intrínseca nos chamou pra fazer um vídeo bem especial pra vocês. Então fica até o final porque a gente tem um negócio pra mostrar pra vocês super legal em relação a esse drama. E mesmo se você não ver, fica até o final porque esse drama é um drama que vale muito a pena assistir. Sim, vale muita indicação, gente. E se você já chegou nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta e vai seguir a gente nas redes sociais. Sim, gente. Não existe influenciador flopado no Instagram. Então vai seguir a gente lá no Instagram, nos TikToks. A gente promete que a gente é muito legal lá. Redes vizinhas nativas também brilham muito. Tudo bem não ser normal conta a história de Munganté. Um agente comunitário de saúde de uma ala psiquiátrica que não tem muito tempo pra amar. E como Ian, uma bem-sucedida autora de livros infantis que sofre de transtorno de personalidade antissocial. E nunca conheceu o amor. Depois de se conhecerem, os dois lentamente começam a curar as feridas emocionais um do outro. Além da história ser a coisa mais fofa e incrível desse mundo, o drama ainda é um dos mais populares da Netflix. Ele foi o drama de romance mais popular da plataforma no ano passado. O The New York Times ainda chamou esse drama de um dos melhores shows internacionais de 2020. E no Backstern Awards desse ano, que todo mundo sabe que é o Globo de Ouro coreano, o drama foi um dos mais indicados da noite. Ele foi indicado a oito prêmios e levou dois pra casa. Agora que vocês entenderam o sucesso que esse drama é, a gente vai começar pelo primeiro motivo que, gente, se você é fã de K-pop, se você é fã da Coreia, você sabe o quanto é importante a discussão de saúde mental por lá. Muitas pessoas são acometidas desse mal e não tem muito uma discussão que leve essas pautas pra frente. E esse drama todo é baseado na discussão de saúde mental. Os três protagonistas, o trio de protagonistas, todos são acometidos por algum distúrbio mental. E são tramas muito sensíveis e muito bem feitos que desestigmatizam demais essa conversa, tanto na Coreia quanto aqui, porque eu acho que conversar sobre saúde mental nunca é demais. É uma história muito linda, um dos personagens principais é autista, ele interpreta de uma forma muito doce esse papel. Então, assim, se você quer ver um drama totalmente único, com uma história que você raramente vai ver um drama asiático, ponto, tudo bem não ser normal pra vocês, sério. Vai dar uma chance porque vocês não vão se arrepender, é muito única a história. E pro segundo motivo, vocês sabem, né, gente? Nesse canal tem vídeo de casal. Vocês já sabem desse nosso bordão, já conhecem. E como a gente vem falar de um drama coreano e não fala do casal principal, né, gente? Toda base dessa história depende muito do relacionamento dos protagonistas, a Kumu Yang e o Gun Tae. E os dois personagens têm características muito intrínsecas de cada um. Que se os atores não conseguissem interpretar de uma forma fidedigna, não ia funcionar, não ia dar muito certo, a gente não ia comprar o que estava acontecendo. A personagem da Kumu Yang, ela poderia facilmente cair numa coisa caricata, já que ela é muito excêntrica, né? Ela é uma personagem principal que a gente não costuma ver em muitos dramas. Mas a atuação da Soya Ji é maravilhosa e deixa a personagem com diversas camadas pra gente aprofundar ao longo do drama e deixa ela na medida certa do que tem que ser. E o Kim Sohan conseguiu colocar direitinho no Gun Tae o equilíbrio entre a força e a fragilidade, a tranquilidade, sabe? Ele conseguiu colocar tudo isso num personagem só e ele precisaria colocar isso pro Gun Tae ficar um personagem inacreditável, pra gente acreditar realmente na história dele. E os dois juntos, né, gente? Vamos falar desse casal maravilhoso, que desde que o drama lançou, é um dos casais mais amados pela drama lente. Se você, Dorameiro, está no TikTok, você com certeza já passou ali o olhinho por algum edit dos dois, porque a química deles é muito forte, muito perceptível. E a maneira como a história dos dois se entrelaça é maravilhosa, é muito sensível e os dois conseguem colocar muito peso nos personagens e fazer eles ficarem incríveis. A gente acredita no casal, a gente acredita na relação deles. Então, com certeza, a relação dos dois é um motivo pra você assistir esse drama. E pro terceiro motivo, um nome só basta, o Sanjay, que é o segundo protagonista que faz o irmão do Kim Sohan na trama. Ele interpreta o Monsanté, que é um homem que tem autismo, né? Ele é acometido disso desde que ele nasceu. Então, ele, obviamente, vive uma vida um pouco mais complicada que outras pessoas. E, assim, a forma que ele interpreta uma pessoa com essa característica tão singular é tão lindo de se ver. Primeiro que a gente tem um pouco mais de contato com o universo de pessoas autistas. E eles estudaram direitinho pra trazer todas essas características de uma pessoa que tem isso desde que nasceu pra trama. E a forma como a história dele é tão intrínseca pra toda trama é muito linda. E, obviamente, toda atuação dele maravilhosa foi reconhecida, porque, basicamente, ele levou pra casa tanto o Wampana Awards quanto o Baek Sang Awards de melhor ator coadjuvante. Foi um dos momentos clássicos da atuação coreana no passado. Ele foi amplamente reconhecido por toda crítica. Ele é um show à parte. Só a atuação dele é um dos grandes motivos pra qualquer pessoa ir lá, ligar esse drama na Netflix e dar uma conferida. E se você também não tá convencido com os principais, cara, tem um grande elenco que faz parte desse drama. Como a Park Young Young, o ator Kim Joo Han, a veterana Kim Mi Kyung e o queridinho de 20 anos, o Kwak Dong Young. Gente, tem muita gente conhecida nesse elenco. Tem muitos personagens secundários que fazem a gente, sim, entrelaçar e se apaixonar pela trama. Tem um casal secundário. Tem muita coisa interessante. E, sério, se você ainda não tá convencido agora, eu não sei o que vai te convencer mais. E a gente sabe que uma das partes mais importantes de um drama é a Westy. Porque é uma coisa que, querendo ou não, anos e anos e anos se passa, a gente escuta a Westy de algum drama e nos remete àquele sentimento, né, de quando a gente estava assistindo o drama. E agora, em tudo bem, não ser normal não é diferente. O quarto motivo são as Westys. Sim, gente, as Westys são perfeitas pro clima do drama. Elas fazem você entrar e mergulhar na trama e tem músicas maravilhosas. E nesse drama a gente encontra a Westys de artistas como Hazy, Sam Kim, Asu Hyun, Du Ek Mu. São pessoas que todo mundo já ama, né, gente? E já tem várias Westys dessas pessoas. E o álbum da trilha sonora, mesmo sem promoções, estreou no Gaon Album Chart na posição 14, subindo pra décima posição na semana seguinte. E a trilha sonora, inclusive, deu soldado com apenas uma semana de pré-vendas. Como a gente disse, é uma Westy maravilhosa, que toda vez que você ouve de trás de volta, a sensação que você tinha enquanto você estava assistindo o drama, a gente não tem Westys melhores do que esse tipo de Westy. E pro quinto e último motivo, né, o último, mas não menos importante, a Intrínseca nos convidou pra mostrar pra vocês os livros que ela publicou de Tudo Bem Não Ser Normal. Mas antes vocês precisam entender um pouco do que acontece na trama. A personagem da Soya Ji, a principal, a Kumun Yang, ela é uma escritora no drama e ela é uma best-seller author, na verdade. Ela escreve livros amplamente amados por todas as crianças na Coreia dentro dessa trama. E são livros bem únicos, assim, com gravuras e textos, assim, mais poéticos, um pouco mais sombrios. Remete àquele tipo de gravura da Noiva Cadáver, do Tim Burton, sabe? Tipo de gravura bem estética e bem única ali, que remete a essas coisas um pouco mais diferentes e aterrorizantes, por assim dizer. E por esse drama ter feito muito sucesso, na Coreia eles transcreveram esses livros no mesmo formato, do mesmo jeito. E isso começou a vender muito bem na Coreia. E a Intrínseca trouxe esses livros pro Brasil. Vale frisar que a Intrínseca é a única que fez isso internacionalmente. É a única editora que traduziu pra o idioma fora do coreano. E agora todos os livros estão sendo vendidos aqui no Brasil. E o kit já vem com todos os livros que a Kumun Yang escreveu dentro do universo do drama. Inclusive, já vem também com autógrafo digital em cada um dos livros. Gente, olha que coisa mais linda. Olha as gravuras. É tudo realmente feito com base no drama. A qualidade é muito boa. Tem, como a gente disse, o autógrafo da Kumun Yang. Aqui, digitalmente feito. E, cara, se você quiser entrar dentro realmente do universo desse drama, não deixem de comprar esses livros que eles são maravilhosos. Essas histórias são maravilhosas. A gente leu numa sentada, as duas. Qual foi a sua preferida? Eu fico até pensando. Eu gostei muito desse aqui. Em busca da afeição real, eu acho que é meu preferido. Esse e... Esse. Criança zumbi. Ah, olha, são os melhores, mas todos são incríveis. E todos, a sua maneira, trazem uma lição de vida pra gente. Uma coisa pra gente refletir. Uma coisa muito interessante é que são literalmente idênticos aos mesmos exemplares do drama. Desde tamanho, capa dura, gravuras, o que tem dentro. Igualzinho o que eles publicaram. Então, é muito legal. Tipo, é um presente pra quem for do oramento. Isso aqui vai ficar bonito em qualquer instante, gente. Sim, olha que lindo. Qualquer pessoa que gosta de ler, que não gosta. Isso aqui é estético. Isso aqui enfeita qualquer escritório. Isso aqui enfeita qualquer quarto de pessoas que gostam dessa estética que livros trazem. Sério, tá muito maravilhoso. E a gente tem aqui um link direto que a gente vai colocar na descrição pra vocês comprarem esses livros, entendeu? Sim, pra vocês entrarem no universo do drama, pra vocês se sentirem no mesmo universo de Tudo Bem Não Ser Normal. Cliquem aqui no link aqui embaixo e façam a sua compra, né? Garanta seus livros que vão enfeitar a sua casa e vão te dar um entretenimento, porque os livros são maravilhosos, gente. E se você chegar a comprar, fala pra gente, manda uma DM, comenta aqui nesse vídeo, porque a gente vai adorar saber que vocês adquiriram esses livros. E vai por mim, a gente não falaria nada de uma coisa que a gente não gosta. A gente ama demais esse drama. A gente adorou a ideia de traduzirem esses livros pro português, de publicarem esses livros pra nós como fãs do drama. Tipo, quantos dramas que a gente ama, que a gente não tem um souvenir pra gente poder lembrar. E a gente não tem só souvenir, a gente tem livros. Livros físicos, pra sempre. Pra sempre, pra sempre. É uma coisa que você vai guardar e você pode passar pra frente, às vezes pros seus filhos, sabe? É uma coisa muito legal que te traz pro universo do drama e é incrível. Então, garanta já o seu. Então é isso, gente. Se você gostou e chegou até aqui, muito obrigada. Dá like nesse vídeo. Vai ver o drama, se você ainda não viu. E depois comprar esses livros e é isso. Um beijo. Anião!